No arquivo policial de hoje vamos falar sobre José Augusto do Amaral. Ele foi considerado oficialmente o primeiro assassino em série do Brasil. Ele nasceu no ano de 1871 na cidade de Conquista, no estado de Minas Gerais. O pai e a mãe dele vieram de Moçambique e do Congo e foram trazidos para o Brasil na época da escravidão. O Amaral recebeu a carta de euforia dele quando ele tinha 17 anos de idade. Essa carta de euforia veio através da Deiáurea, que foi assinada pela princesa Isabel. Após ele ganhar a liberdade dele, ele se alistou no exército e começou a servir à pátria. Quando Amaral estava no exército, ele serviu em vários batalhões de várias cidades. Ele até mesmo participou da Guerra de Canudos. Ao se desintegrar do exército, ele começou a fazer parte da polícia. Ele trabalhou durante um tempo, houve alguns conflitos que ocasionou a prisão dele. Ele cumpriu uma pena de seis meses e depois foi desligado da polícia. No ano de 1927, quando Amaral estava com 56 anos, ele era morador da cidade de São Paulo. Nesse ano, ele foi detido pela polícia. Ele foi levado sobre suspeita de três homicídios. Após ser detido pela polícia, sob suspeita de três homicídios, ele foi interrogado e ele confessou os três homicídios e também explicou para os policiais a maneira que ele agia. Ele seduzia a vítima, levava para um certo local, estrangulava a vítima com um cinto. Depois que a vítima já estava morta, ele estrupava o cadáver, ou seja, ele cometia o ato da necrofilia. Os jornais da época, quando divulgaram a notícia, o chamaram ele de monstro negro, estrangulador de crianças, diabo preto. Isso foram todos títulos que colocaram em manchetes de jornais se referindo a Amaral. Eu vou falar para vocês sobre as três vítimas que foram assassinadas por Amaral e uma dessas vítimas tem a foto do cadáver e a foto do cinto que ele usou para estrangular. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o momento que essa foto vai aparecer, assim aquelas pessoas que não gostam de ver esse tipo de imagem podem adiantar o vídeo e continuar assistindo tranquilamente. A primeira vítima de Amaral foi Antônio Sanse, de 27 anos de idade. O corpo dele foi localizado no próximo aeroporto Campo de Marte, na zona leste de São Paulo. A segunda vítima, José Felipe de Carvalho, 10 anos de idade. Ele foi assassinado na véspera do Natal de 1926. O corpo foi encontrado 13 dias depois pelos policiais e já estava sem os membros superiores. E a terceira vítima foi Antônio Lemos, de 10 anos de idade. Ele foi localizado pelos policiais. Foi aí que os policiais perceberam que todas essas vítimas que foram encontradas, elas foram mortas do mesmo método. Ou seja, eles estavam lidando com o assassino em série. E pela pessoa, a vítima ali em si, ter sido morta pelo mesmo método, levou a polícia também até a confirmação que o assassino usava do modo dos operantes, que ele matava sempre da mesma maneira, que era seduzindo, cometendo o ato da asfixia com o cinto e também depois causando o abuso no cadáver, o ato da necrofilia. O garoto Roque Piscille, de 9 anos de idade, ele era um engraxate na época. Amaral tentou seduzir ele, levou ele para debaixo de uma ponte e tentou assassiá-lo. Só que começou a ter gritos, barulhos, Amaral se assustou e correu. Então o garoto também fugiu. Só que no que o garoto fugiu, ele foi direto para uma delegacia de polícia e pediu socorro aos policiais. Daí para frente, os policiais começaram as investigações, até descobrir onde estava o preto Amaral. E isso veio acontecer de descobrir onde o preto Amaral estava no dia 25 de março, às quatro horas da tarde, quando a polícia localizou ele, foi até ele e o apreendeu. Ele não demonstrou resistência, ele deixou ser levado pelos policiais e ficou recluso. Durante o tempo que Amaral ficou preso, a população pediu o linchamento dele, chegaram a pedir a execução dele. O tempo total que ele ficou preso foi cinco meses, ele estava aguardando o julgamento, mas ele nem chegou a ser julgado, porque ele veio a falecer devido a uma tuberculose. Vindo a óbito devido a uma tuberculose, ele faleceu no dia 12 de julho de 1927, na cadeia pública de São Paulo. O caso de preto Amaral chama muita atenção, porque depois que ele foi preso, alguns assassinatos ainda continuaram acontecendo da mesma maneira que ele assassinava as vítimas dele, talvez por algum admirador que tinha obsessão ali pelo jeito que ele cometia os crimes, ou algo parecido. A história de preto Amaral está disponível no Museu do Crime de São Paulo. Lá conta tudo com riqueza de detalhes e também tem exposições sobre como ele fazia com as vítimas. É tudo muito bem informado, bem detalhado e está disponível ao público. Basta entrar na internet e acessar os horários que pode ser feita uma visita no Museu do Crime de São Paulo. É muito interessante para aqueles que podem ir lá ver pessoalmente. Devido à pandemia que estamos passando no momento, é quase impossível conseguir uma visita ao Museu do Crime. Mas logo que tudo se estabilizar e voltar ao normal, quem tiver oportunidade e puder fazer uma visita, é algo bem interessante. E aqueles que não têm oportunidade de ir em São Paulo visitar o Museu do Crime, tem o site deles também, que tem ali a exibição de fotos, a história, tem bastante informações também através da internet. José Augusto do Amaral, intitulado como preto Amaral, foi oficialmente o primeiro assassino em série do Brasil. Ou como outras pessoas costumam dizer, um serial killer. Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que assistem os vídeos do canal. Deixem um like, faz inscrição. Eu agradeço muito a vocês. Foi através de vocês que o canal pode se fortalecer a cada dia mais. Deixem um like, faz inscrição.